Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse canal. Eu gostaria de apresentar o meu canal. O meu canal é voltado para o mundo das artes, seja ela artesanato, música, literatura. O meu canal é voltado para as artes em geral, seja qual for. Então eu mexo com música, mexo com artesanato, mexo com decoração, decoração medieval, gótica, steampunk, renascentista, decoração de ambientes. Se você me pedir uma decoração relacionada ao mundo medieval, eu faço uma decoração para você, eu decoro a sua estante, a sua mesa, a sua cadeira, detalhes relacionados a, por exemplo, se você gosta de bebidas, eu posso fazer para você uma caneca medieval, uma caneca estilo viking, por exemplo, assim, certo? O meu canal é voltado para as artes em geral. Isso aqui é um exemplo. Se você gosta de beber e você deseja uma caneca medieval, uma caneca gótica, eu posso confeccionar uma para você, eu posso comprar uma pronta, caso você não espere, e adornar ela do jeito que você quer. Eu trabalho com diversas formas de arte. Moldura de quadro, se você quiser uma moldura renascentista, vitoriana, um estilo mais antigo de desenho. Eu posso pegar uma foto sua e transformar ela em uma pintura a óleo, uma pintura mais renascentista. Esse tipo de arte que eu mexo em geral. O que é ligado à arte, eu procuro mexer e aprender e passar para as pessoas. No caso, hoje aqui, eu comprei um livro, gostaria de falar de um livro que eu comprei, que é este livro aqui, que é o livro Eu Robô, do Isaac Asimov. Eu comecei a lê-lo. Comecei. No caso, o que eu achei deste livro aqui? Até agora, eu tive duas, eu tenho duas colocações para destacar. Ele não é uma leitura enjoativa, ele é uma leitura interessante, ele te prende. E o segundo ponto é que ele é bem cativante. À medida que você vai lendo, ele vai te cativando cada vez mais. E você fica curioso em acompanhar a evolução do robô. Ele começa como uma máquina inanimada, né, morta. E à medida que o tempo vai passando, você vê que ele vai adquirindo uma certa consciência. Ele vai se tornando lúcido. É óbvio que isso aqui é só uma ficção científica. Não importa o quanto um robô seja evoluído, o quanto uma máquina seja evoluída ou avançada, avançada, ela jamais, ela vai alcançar o nível de ter uma consciência, de se tornar lúcido. Isso nunca vai acontecer. Não importa o quão avançado um robô seja, ou uma máquina seja, ou quanto aquilo evolua. Ele, comparado com uma pedra, é a mesma coisa. Ele é só um objeto que faz funções, que tem funções programadas. Mas não é possível programar o amor, não é possível programar a alegria, não é possível programar a consciência. Isso é um fator que já entra num lado filosófico e religioso. Já é uma conversa mais prolongada. Se você for sentar na mesa e discutir se é possível que uma máquina se torne consciente um dia, que ela vai evoluindo, a resposta é não. Isso são coisas que vêm, para quem acredita na religião, isso são coisas que vêm de Deus. E na filosofia, se você for filosofar a respeito disso, a filosofia vai dar crédito para que isso seja possível. E na verdade não é. Não importa o quanto você evolua em um computador, ele jamais vai se tornar consciente. Você pode simular alegria, amor, empatia, raiva, medo, mas não são sensações reais. São sensações programadas. À medida que você vai lendo esse livro aqui, você vai se apercebendo disso que eu acabei de falar. Inclusive, eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo, um filme muito bom, que é Eu, Robô. Eu, com certeza, eu creio que a maioria das pessoas conhecem esse filme. Ele é interpretado pelo ator Will Smith, e ele é um filme que explica exatamente esse livro aqui, da melhor maneira possível. E para quem gosta de jogos relacionados a robôs, eu também vou deixar o link embaixo aqui de um jogo que chama Machinario. Ele pode ser jogado no computador, e pode ser jogado no celular. Você encontra ele para o computador e para o celular. Eu vou deixar o link aqui no rodapé do vídeo para você fazer o download em torrent, certo? Para você pegar de graça, tanto o jogo quanto o filme. Todo mundo conhece torrent, eu creio. Você vai clicar, vai ser direcionado para o site, você vai baixar o filme e assistir o filme Eu, Robô. Ele é o complemento desse livro aqui. Muito bom o filme. E o jogo também é um complemento do livro, apesar que existem vários jogos relacionados à robótica. Mas o Machinario, ele é interessante. Você vai mergulhar em um mundo... Você vai mergulhar em um mundo robótico bem vintage. Um mundo robótico bem vintage. Com um toque de dieselpunk e com um toque sutil de steampunk. Mas, no mais, o que eu tinha para falar a respeito do livro é isso. Ele é um livro muito bom. Ele é um livro interessante. É como eu disse, ele vai fazer com que você mergulhe no pensamento de ter a noção, de se imaginar na pele do robô. Se desenvolver junto com o robô. Até que ele adquira consciência, senso de humor, empatia. Mas é como eu disse, é só um livro de ficção científica, né? Não importa o quanto um robô seja evoluído, não importa o quanto ele seja avançado, ele não vai adquirir jamais consciência. A diferença entre ele e uma pedra no chão é que ele faz funções programadas. E a pedra é totalmente inanimada. A pedra não tem funções, não tem programação nenhuma. Mas os dois são a mesma coisa. Eles não pensam, eles não sentem medo, eles não sentem cheiro, eles não podem ser programados para sentir amor, prazer, desejo. Isso são só simulações. Isso você pode simular. Mas um robô, por mais moderno que ele seja, por mais avançado que ele seja, ele não tem a mínima ideia de que ele está vivo.